Bom dia, meus amores. Estou começando a tomar um café agora, nessa manhã, com a Simone. Marco fez aniversário, agora é dia 9, agora vem o meu e o da Simone, dia 16. Aí eu deixo para fazer um almoço e fazer um bolo para nós três, não é verdade? Para que venha a ser sempre lembrado, no meio da família, a avó, a mãe, e assim todos nós devemos fazer. Não temos dinheiro para gastar, mas nós podemos fazer para a nossa família, para ficar marcado, não é verdade? Aí, esse mês, estou completando mais uma primavera e a Simone também, e o Marco já completou. Eu vou deixar um refrão de um hino para os meus amores, da maneira como eu vivia, como tem muitos vivendo. E a gente temos que mostrar para eles que Deus é maravilhoso, e que Deus pode nos resgatar, e que Deus pode fazer sim, pela nossa vida. Pode fazer da gente uma pessoa diferente, não é verdade? Ó, com o cego andei, e perdido faguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e o seu sangue verteu, para salvar um tão grande pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu vou deixar aqui em Hebreus 9, 27. Aos homens, está ordenado a morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Meu Deus! Tiago 4, 10. Humilharam-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, meus amores? Agora vou tomar o meu café, junto com vocês. Eita glória! Música Música Me Música 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 E para você do outro lado que já está gostando desse vídeo de café da manhã, já está aí sentadinho com seu telefone na mão, já curte, comenta e compartilhe esse vídeo. Me siga também lá no Instagram, aurea.dacosta.3. Vai lá me seguir no Instagram. Agora, meus amores, são 11 horas da manhã. O Marcos já está vindo da escola depois daquele café da manhã abençoado. Mamãe já está adiantando o almoço para receber o netinho dela com o almoço todo fresquinho, a gente sentar na mesa e almoçar juntos. Estão gostando dos vídeos? Almoço, lanche, compras, mercados. Vamos lá conosco. Aqui eu fiz meu arroz fresquinho, aqui eu fiz o meu pirão. Gente que gosta muito de pirão. Aqui eu fiz o meu petisco de pescoço de galinha, que é bacana, que só no boteco de Vila Isabel que vende. E estou esperando o refrigerante. Então, vocês dão um pulinho lá no shot, para vocês tirarem a receita. Aproveitando o intervalo para passar, para falar com vocês. Curta, comente e compartilhe. Estou começando a fazer um bolinho de empim. Vocês querendo a receita, vocês dão um pulinho lá no shot, tá? Fazendo um bolinho de empim e queijo. Vai ser bênção pura. Fazendo um bolinho de empim. Fazendo um bolinho de empim. Então, vocês temiomem. São 거예요 de empim. E não esquecendo que todas essas deliciosas e maravilhosas receitas que você vê aqui no vídeo Tem tudo completinho, passo a passo, lá no Shots Então dê uma passadinha lá, vamos continuar o nosso vídeo I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on read Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate Meus amores, já terminei o meu bolinho de empim com queijo, já está pronto, tá bom? Cês querendo a receita, tá lá no short